E estamos de volta com apenas 2 cassetes para terminar este lote. A cassete do Yeti tinha carregado, mas eu nunca mais consegui carregar o Yeti. Então o que eu fiz foi que regravei o Yeti. E a gravação ficou um espetáculo muito melhor do que a que estava. Até porque a primeira vez que carreguei o Yeti aqui no computador foi tipo a 6ª vez. E aproveitei e do outro lado gravei o Exolon. Um jogo muito muito bom e com o gameplay bastante parecido com o Yeti. Portanto vamos lá ver o que é que nos espera deste Exolon. Tchau. 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Obrigado por assistir.